Fala aí apostador, beleza? Meu nome é Danilo Pereira, caso você ainda não me conheça, eu crio conteúdo aqui há muitos anos e são muitos anos de estrada e todo ano eu gosto de fazer um vídeo como esse aqui falando do próximo ano, falando do ano que vem aí, quais são as nossas expectativas, o que eu espero da cena do Brasil, da cena de Portugal inclusive, aonde eu moro hoje e um pouquinho sobre os meus planos e os meus planejamentos, tá? Então quase que é um vídeo de coração aberto, sem frescura aqui, contando para vocês o que eu acho. Bom, primeiro de tudo, vamos entender o cenário que a gente vive, a gente vive hoje, aqui no Brasil não, lá no Brasil, num cenário de pré-regulamentação, então vou lembrá-los que há alguns anos o Temer assinou um decreto legalizando as apostas esportivas, porém tendo alguns anos para fazer este regulamento chegar. Não chegou ainda, né? Então se fala muito de regulamentar até fevereiro, já que foi votado recentemente a urgência da regulamentação, então isso tem agora um viés mais rápido de acontecer, porém, contudo, sobretanto, como eu sempre digo para vocês, a política brasileira ninguém entende, nem mesmo a NASA, se viesse aqui no Brasil, não entenderia os caras. Por isso eu acho que nós temos que trabalhar com alguns cenários, tá? Um grande empreendedor e um grande apostador também, ele está acostumado a imaginar, a ter as expectativas de acordo com cada uma das suas possibilidades. Então, vamos lá. Primeira possibilidade da gente ter um ano maravilhoso. Possibilidade 1, seria que a regulamentação viesse no início do ano, viesse uma boa regulamentação, ok? Com um índice de imposto de renda para quem for vencedor dos jogos, né? Quem obter lucro razoavelmente baixo ou inexistente, esse seria o mundo perfeito, tá? Com isso, as casas de aposta, a indústria, estariam aí com certeza muito mais aquecida, gerando novas oportunidades, chegando com mais força no Brasil, tudo isso porque, obviamente, é a lei da oferta e demanda. Se você tem muita demanda, você vai ter mais oferta, se você tem muita oferta, você automaticamente deve ter muita demanda de acordo com aquilo que se vive, né? Qual que é o momento do país. O Brasil, economicamente, não é um país que passa por bons momentos, mas no ano que vem a gente vai ter uma troca de política. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão de, ah, o que é melhor? É o Bolsonaro? É o Lula? É outro cara? Eu não vou fazer isso, não vou entrar nessa discussão. Eu só quero dizer que, dependendo de quem assumir ou de como assumir, isso é muito importante, como for essa troca, podemos ter novidades aqui na cena das apostas. Não sei se algum outro governo vai ser aberto às apostas esportivas e também não digo que este governo atual é mais, tá? Porque antigamente era muito a favor e, como eu já disse pra vocês, andou acontecendo uma contramão e já não é mais tão a favor assim. O que eu quero dizer é, a política também vai contar pra 2022. Dependendo de como as coisas estiverem no Brasil, pode ser brecada essa regulamentação ou ela pode andar ainda melhor. É, ainda melhor não, né? Porque não tá tão boa assim, mas pode melhorar, vamos dizer. Então, esse cenário seria o primeiro cenário, cenário de baixo imposto, indústria aquecida. Cara, nesse cenário é maravilhoso. O apostador vai ter mais opções de bookmaker, provavelmente mais bookmakers sendo licenciadas, plataformas, serviços de tipsters sendo vendidos com mais legalidade. Podemos ter sim uma parte da minuta que falava que não seria permitido propagandas enganosas, palhaçada, como a gente vê hoje garantindo renda e os escambau, tá? Então, isso pode acontecer, ok? É o nosso melhor cenário. O segundo cenário, que seria o cenário intermediário, que seria o cenário do seguinte, ó, as apostas não foram regulamentadas ainda, né? Se enrolou, enrolou, enrolou e postergou aí pra 2023, ou lá pro final de 2022. 2022, continuamos no mesmo, né? Como estamos hoje, ou seja, sem um apoio legalizado pro jogo, ao mesmo tempo com as bancas físicas fazendo o que querem, sem licença, sem nada, você não podendo reclamar pra ninguém, porque se você não tem regulamentação, pra quem que você vai chorar? Se vai no reclame aqui, não vai resolver o teu problema. Então, esse é um ponto que você até continua trabalhando fiscalmente mais tranquilo, já que não tem como você, você não tá amparado o suficiente pras suas declarações, ao mesmo tempo que você precisa estar legal, óbvio, não tô dizendo que não. Então, é um cenário de, é um cenário cinza, um cenário intermediário, é continuar como está, não é o ideal, não é o ideal, o ideal é que a gente possa regulamentar bem. Mas esse seria o cenário normal. O que acontece nesse cenário, tanto pra mim, quanto pra você, assim como eu já fiz o exercício do primeiro? Eu mantenho as mesmas coisas que eu tenho hoje, tá? Eu continuo investindo nos meus produtos, no meu treinamento, enfim, num monte de coisa, continuo apostando do mesmo jeito, e as coisas vão indo. O terceiro cenário, que é o cenário do fim do mundo, que é um cenário que tomara que não aconteça, que é um cenário muito parecido como é Portugal hoje. Poucas books, um imposto, apesar que o imposto aqui do apostador é ok, não vou falar isso porque não é um absurdo, mas um imposto que pode ser colocado no Brasil aí alto, de 20%, 30%, poucas books licenciadas, como eu falei, uma indústria muito menos atraente, porque a indústria é, se você tem muitos, oferta e demanda de novo. Se você tem muitos apostadores, você tem uma indústria aquecida. Se você tem uma indústria aquecida, porque você tem muitos apostadores, se você não tem nada de um lado ou do outro, o que adianta? Por isso que eu digo que a regulamentação tem que ser boa para os dois. Não adianta beneficiar só o apostador, isentando ele e torrando, enfiando a faca na casa de aposta, para que ela tenha um imposto de renda absurdo. Ela vai tirar isso das odds, com certeza, ou não vai vir para o Brasil trabalhar, licenciada. Então, esse cenário é o pior cenário e neste cenário é o cenário mais perigoso. E é por isso que o título desse vídeo tem uma interrogação, né? Por quê? Estamos falando de uma regulamentação que não sabemos como será. E tudo em 2022 depende disso, tá? Toda a vida do apostador, a minha, a tua, ou de quem é empreendedor, vai depender disso. Então, esse cenário, cara, é o cenário mais cabuloso. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte para vocês. Você, velho, que é apostador, precisa ter um plano B. Você precisa entender o quê? Pô, Danilo, eu larguei toda a minha vida profissional para viver de aposta. E se acabam as apostas no Brasil? Eu não quero pôr o terrorismo na cabeça de ninguém, até porque eu acho que isso não vai acontecer. Eu não acho que vai regulamentar deste jeito ruim. Não acho. Mas você precisa pensar como tal. Eu, como empreendedor, eu tenho a obrigação de te mostrar os caminhos bons e os caminhos ruins. Então, você precisa se preparar para isso, ok? Se prepare para isso. E aí, você vai tirar suas próprias conclusões. Pô, eu vou tentar ter um trampo ali temporário, se isso acontecer. Pô, eu que estou apostando em criar uma ferramenta XYZ, preciso ter cuidado. Se eu investir muito dinheiro e as apostas travarem no Brasil, como eu faço? Você que é influenciador, está fechando contratos, coloca isso na sua cabeça. E se de repente a cena travar, você vai fazer o quê? Então, são coisas que precisam estar na sua cabeça, tá? Eu vou trabalhar sempre para o melhor, esperando que o melhor aconteça, mas eu não posso deixar de pensar nos cenários ruins. Esse é o meu objetivo de vida, é traçar todos os planos possíveis e pisar ali. Eu dou um passinho de cada vez na minha vida, para que eu possa ter mais tranquilidade e qualidade de vida financeira em geral. Então, galera, 2022 pode sim ser um ano maravilhoso para o apostador, ok? Eu acredito que será um bom ano, sim, um ano interessante para todos. Mas cuidado, tá? Cuidado para não viver num conto de fadas. Cuidado para que você não fique muito alienado. Acho que essa é a palavra do vídeo. Eu, agora vou dar um puxão de orelha aqui em muita gente, também esse é meu papel como influenciador, né? Não posso ficar só fazendo carinho, fazendo massagem em todo mundo. Eu acho que tem muita gente que não está se dando a devida preocupação com o futuro das apostas no Brasil. Tem muita gente dando risadinha e falando, ah, eu avisei, ah, vamos ver como vai estar, ah, deixa rolar. Eu até concordo, como eu falei lá no meu vídeo, que você não tem muito o que fazer, tem que deixar rolar. Mas, cara, passe a real para as pessoas e, principalmente, se preocupe com o que você vai pregar daqui para frente. A gente tem uma, a gente, como eu digo, nós apostadores, temos uma profissão muito ingrata. De repente, se você não puder mais fazer o que você faz hoje, você precisa ter um plano B. E tem muita gente, muito apostador que me segue, está no canal, inscrito, enfim, que vive alienado. O cara só está vivendo um mundinho de entrar na Joãozinho Bet e clicar. Você precisa estar ligado nas notícias. Você precisa entender a indústria, velho. E, principalmente, galera, o recado final do vídeo, abra os teus horizontes, mano. Eu, um dia, era só um apostador e, hoje, eu sou um apostador e vivo também na indústria. Eu não estou dizendo que todo apostador tem que seguir o mesmo caminho que eu. Claro que não. Nós temos aí vertentes diferentes. Mas, cara, não se feche para isso. Imagina o primeiro cenário que eu falei. Imagina uma cena bem regulada, com muitas bookmakers. Imagina o paraíso que vai ser trabalhar aqui. Você pode ter N tipos de ofertas. Você pode trabalhar em métodos de pagamento. Fazer grandes parcerias. Se aliar a boas marcas. Criar suas ferramentas. Seus aplicativos. Colocar o teu produto no mercado. Dê um passo à frente, mano. Saia da tua caixinha. Porque podem aparecer oportunidades muito boas para ti. Bota isso na sua cabeça, velho. Às vezes, a diferença entre a vida medíocre. Medíocre que eu digo não é uma vida ruim não, tá? Vida média, medíocre. E uma vida com excelência. Com qualidade de vida financeira. Ver seus amigos bem. Poder ajudar a sua família. E ter mais tempo para ti. Está nessa diferença. Em você aproveitar as oportunidades que essa indústria pode te dar. Conselho de quem já fez isso um dia, tá bom? Grande abraço para ti. Eu falei que esse vídeo era um vídeo de coração aberto. É isso aí. Boa terça-feira para todo mundo. Espero que vocês fiquem muito bem. Semana de Natal. E a gente se cuida. E a gente se vê em breve. Beleza? Tamo junto aí. Fui. Fui. Legenda Adriana Zanotto